E aí galera, vou compartilhar com vocês um vídeo rápido aqui, agora um vídeo de mais prédios em Los Santos Onde você vai ter vários prédios novos adicionados aqui ao mapa de Los Santos, como vocês já podem ver aí Este mod eu havia editado ele em 2015, se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar Você vai adicionar ele no mod Loader, dentro da pasta do mod Loader Ele vai alterar, deixa eu ver os arquivos aqui da pasta LIA, vai alterar isso aqui Na época lá eu editei isso aqui, na época lá do GTA São Paulo, tudo Aí eu editei para mim esses novos prédios, aqui a edição em 2015 Eu editei isso aqui, foi eu que montei, que era para me usar no meu GTA, nos meus vídeos antigos Vocês verem, nos meus vídeos antigos relacionados a GTA São Paulo, lá Vocês veem que tem esses prédios aí E agora eu resolvi compartilhar eles, vai ter um motivo porque eu estou compartilhando E eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Mas aqui eu já vou aproveitar e vou compartilhar somente esses prédios Faz muito tempo, não está perfeito, 100% perfeito Porque alguns prédios aqui vai estar com... diferente Talvez esteja diferente o ângulo da colisão dos prédios em relação aos arquivos LODs Vai estar meio que diferente assim a posição, mas... Mas no nada que vá atrapalhar, tá? Dá para enganar E eu editei de forma que não atrapalhasse também algumas missões A maioria das missões, caso você fizer as missões, tá? Coloquei aonde era possível adaptar, né? Em locais que fosse possível adaptar A maioria dos prédios Tem lugar que não pode colocar e eu... Eu deixei do melhor jeito possível, né? É muito antiga essa modificação aqui, ó Desde 2015, né? Eu nem ia compartilhar, mas... Como já está pronta aqui e eu não vou fazer outro Eu vou compartilhar isso aqui assim mesmo Talvez vocês que gostem de montar um GTA aí meio que brasileiro aí de algum canto Possa utilizar, talvez ajude vocês aí Aí ficou bem legal porque dá outra cara a... Aqui a Los Santos, né? Essa Andres aqui, ó É somente aqui em Los Santos, aqui Eu adicinei vários prédios aqui em pontos Em que era possível colocar onde não atrapalhasse aqui, né? E também onde não ficasse com aquelas paredes invisíveis e colisões Se tiver parede invisível aí Só quando vocês encontrarem mesmo Dá pra você utilizar com aquela favela resub De onde eu fiz uma live Ele funciona com a favela aqui de boa, tá? Outras favelas, só testando o mesmo Outras favelas que não alterem aqueles arquivos lá da pasta L, A, L, N Que eu mostrei anteriormente Se não tiver os mesmos arquivos repetidos Vocês podem colocar aí Qualquer favela que dê aí Vocês podem testar Tá? Mas aqui, ó Tá bacaninha Você que quer adicionar novos prédios estilo Cidade grande, né? Como São Paulo Olha só como fica legal a visão Tá? Vou deixar o link De download aí na descrição do vídeo Pra quem quiser E no próximo vídeo eu já Demonstro aqui o que eu vou Fazer Beleza? Então, galera Link aí na descrição Aqui, ó Mais prédios em Los Santos Veja se outros mapas de modificação Não alteram esses mesmos arquivos aqui Aí você pode substituir Ou adicionar junto com esse aqui, tá? Não repetindo o mesmo arquivo E pode colocando aí Beleza? Então Fui! E aí E aí